Salve família, começando mais um vídeo para vocês e lembrando que se você é um fã de futebol já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar mais um pouquinho do Atlético que levará uma equipe reserva para o jogo com o Tom Benci. O Galo iniciou essa semana com dois pensamentos, continuar a pré-temporada mesmo já com jogos oficiais pela frente e também se preparar para o primeiro grande desafio deste ano que será o clássico contra o Cruzeiro domingo lá no Mineirão. Para dar melhores condições ao time principal, o técnico Leverkup vai levar uma equipe reserva para o segundo compromisso do ano do clube do Campeonato Mineiro que será no dia de hoje às 19h15 diante do Tom Benci em Tombos. O treinador Alvinegro já havia comunicado essa intenção de colocar um time alternativo justamente para continuar os trabalhos de pré-temporada e também para poupar a equipe titular que vai ser escalada no Clássico. O Galo deve ter em campo aí no dia de hoje a seguinte escalação. O Cleiton, Carlos Cesar, Martim Rea, Matheus Mancini e Hulk, Lucas Cândido e Neto, Leandrinho, Natan e Daniel Penha e o Alejandro no ataque. Se for confirmada essa escalação, o Leverkup promoverá aí uma novidade na equipe com a estreia do uruguaio Martim Rea que chegou em agosto do ano passado e ainda não fez nenhum jogo pelo clube. Outra novidade aí deve ser o Neto, meio campista de apenas 16 anos que já estava treinando aí com os profissionais mesmo ainda em idade de equipes de base. O Levir está observando jogadores que recentemente disputaram a Copa São Paulo de Juniores para compor o elenco principal do clube. Além de Neto, o treinador está avaliando Daniel Penha que já jogou uma Florida Cup pela equipe em 2017. Então já como o técnico Leverkup já havia informado há algum tempo por causa do Clássico contra o Cruzeiro aí o segundo jogo da temporada que vai acontecer no dia de hoje, a 19-15 ele vai usar aí uma equipe alternativa, até para poupar os jogadores que ganharam de 5x0 do Boa Esporte no jogo passado. Então, o jogo contra o Cruzeiro no domingo, a equipe titular vai estar inteira de volta, né? E esse jogo contra o Tombense aí vai ser mais para os jogadores titulares darem aquela descansada dar uma pausa a mais, né? Fortalecer mais na academia, enfim. Aquele plástico de sempre de jogo de futebol, né? Um jogo um pouco menos pegado. Um time em reserva entra e no Clássico já coloca o time titular para começar aquela pegada de início de ano, né? O primeiro Clássico do Cruzeiro logo na terceira rodada do Cruzeiro não Primeiro Clássico do Atlético, desculpa Logo no começo do ano, logo na terceira rodada contra o Cruzeiro Então, já é um jogo difícil, né? E é um jogo também para a equipe estar podendo mostrar o seu potencial para os novos reforços aí Está podendo mostrar do que são capazes, o seu potencial de mostrar o seu futebol técnico aí, Levercoupe, né? E também para ser um pré-jogo, assim, de Libertadores, né? Porque depois desse jogo, se eu não me engano, vai ter apenas mais um antes do jogo da Libertadores Então, esse jogo contra o Cruzeiro vai servir aí de um aquecimento, digamos assim Para o próximo jogo aí, que vai ser o da Libertadores Que, creio eu, que é um dos principais alvos e focos da diretoria do Atlético e do time do Atlético Para esse comecinho de ano, né? Antes de começar o Campeonato Brasileiro aí, creio eu que a Libertadores vai ser o principal objetivo do Galo, né? Passar para a fase de grupos vai ser o principal foco da equipe aí Então, esse jogo contra o Cruzeiro vai ser importantíssimo, né? Para a equipe dar uma treinada aí Para o grande desafio que vai ser contra o Danúbio lá no dia 5 de fevereiro Em Montevidéu, no Uruguai Vamos ver como é que o Atlético vai se sair aí nesse primeiro clássico do ano contra o Cruzeiro Para depois aí a gente estar avaliando um pouquinho mais aí o time para a estreia na Libertadores O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido Se tiverem curtido não se esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal E ative o sininho para não perder nenhuma notificação Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo